Não estão interessadas no desenvolvimento dos países pobres, não estão, porque aí vamos ficar independentes. Eu só queria dizer que, contrariamente àquilo que é o pensamento da maior parte dos colegas, que há impossibilidade nisso, há muita possibilidade. O que se pretende é que se tenha pessoas no topo do poder das decisões políticas capazes de discutir assuntos a esse nível. Nós saímos, estamos a produzir o açúcar porque a Luisa Diogo e o presidente de Chisano negaram, fingaram o pé e trouxeram o açúcar e nós temos o mercado de açúcar, dentro e fora. Agora, há uma outra situação. Eu penso que a questão da educação, a fragilização que está sendo levada a cabo, eu não sei se a FMI se envolve muito nisso, em que desde a independência para cá, nós estamos tendo modelos educacionais experimentais. E há uma série de questões que vão ano após ano, ou mandato após mandato, fragilizando a educação. Não está a dar valor nenhum. E a partir daí, penso eu que daqui a mais 10, 20 anos, se não se resolver esse problema, não teremos pessoas capazes de discutir assuntos a um nível de aceitação. Agora, para a reversão, suponho que, provavelmente, se haver uma mudança muito forte, na forma como as pessoas devem ser preparadas, do ponto de vista científico, não sei o que, da observação da ciência, a partir da escola primária até superior, aí provavelmente a gente encontra um espaço de discussão de assuntos em pé de igualdade, que é a maior fragilidade que a África tem. A minha intenção, com este livro, com as minhas medicações, é mesmo despertar a conscientização das pessoas, do intelectual, com a conscientização, com o outro mundo, com o outro país. Porque eu sei que procurar investimento para Moçambique não é a solução ideal para mim. Antes que as pessoas estejam conscientizadas, saber o que significa estar desenvolvido, o que é que significa estar livre, o comportamento livre, o que é que significa sentar uma mesa organização. E quais são os tipos de poder que estão em causa, o que é que nós estamos a perder, o que é que nós estamos a perder. Sem esse entendimento, não importa quantos instrumentos nós temos, não importa quantas estradas, quantos prédios, quantos carros, o povo fica... ficamos organizados. E para mim não interessa isso. É preciso de uma boa investimento. Investindo nessa força de vontade, investindo em conversas com os outros, investindo nas negociações entre os americanos, de como é que podemos criar um documento como o que construiu agora, mais ou menos esse ano, é um documento que quando nós fomos na mesa, disser alguém, a pergunta, procurar investimento para mim não é solução. Mas se alguém vier e dizer, olha, nós gostaríamos de, vamos ver se vocês estão a fazer uma coisa boa. Eu sempre digo assim, quando eu tenho um projeto, se eu não faço nada, o projeto não há nada. E posso, muitas pessoas que não escrevem o projeto no papel e começam a procurar conhecimento. É diferente de quando alguém tem um projeto e começa a fazer uma coisa por uma. Eu começo por arranjar uma janela, arranjo outra janela, arranjo outra janela, arranjo outra janela, arranjo outra janela, o vizinho passa e diz que, apá, o que é que estás a fazer? Estou reconstruindo a minha casa. Mas o que é que estás a fazer uma janela por uma? Porque, olha, apá, não tenho dinheiro para fazer isso, de repente, diz que, ah, não, vou te dar um tapo, não sei o que. Então, se me das no saco, agora pronto, aí há um problema. Pode haver dependência, o meu vizinho começa a controlar e começa a pensar que esta casa é dele. Então, tem que sentar com o vizinho na mesa. Quer dizer, aqui está o meu plano e o meu plano. Se me deres esse dinheiro, também tens que entender que tens que assinar aqui, que eu não estou pego de ti. Não existe nenhuma forma de tu chegar aqui e ver. Não podes entrar aqui como se fosse um meu amigo de Chile, entrar na minha casa e vejo que eu só vou me deres dinheiro para acabar a construção. Foi uma coisa de vontade de covar, ajudar, desde que eu precisava de mais dinheiro para coisar. Então, é preciso essa força de vontade. É preciso essa estratégia de entender que eu não posso perder a minha dignidade por simplesmente aceitar esse ciclo de ajuda sem impor as minhas condições. Tenho que impor as minhas condições. Se o vizinho não quero, eu digo, tá bom, vou continuar com um objeto de uma janela alguma até esta casa estará construída. E nós não temos essa paciência e caímos no erro de soluções imediatas. Quando eu dava para os bons estudantes, os estudantes, também a gente tem uma responsabilidade de soluções, porque essa é uma responsabilidade que foi espalhada pelo mundo inteiro. Soluções não parecem que, de repente, tudo é um processo. Quando nós falamos, criticamos uma coisa, quando nós levantamos uma certa crítica social, não significa que nós temos soluções para isso. Não importa que as soluções para isso. O que importa é que as pessoas estejam despertadas suficientemente para criarem condições, soluções para tal. Então, sem esse despertamento, se eu vier e vos disser assim, existe aqui o que chama ensinar as pessoas a serem pensadores críticos, não é? E eu sempre digo, se eu vier para essa aula e dizer assim, eu quero te ensinar a ser um pensador crítico. Não estou aqui só para nós debatermos pensar como pensadores críticos e tal e alertar-te sobre essas coisas. Quero te ensinar a ser um pensador crítico. O que é que eu vou fazer? Eu dou essa espécie crítica a mim. A, B, C, D. Achas que estás a ser um pensador crítico? Não. Acabas pensando como eu. Não és crítico. És José Augusto Pássaro. Não és um pensador crítico. Pede mais condições disso que eu falo. Agora estou pensando como um filósofo. Mas isso é mentira. mas não dependente da minha, porque eu é que pedei essa ideia de como pensar gratuitamente. Então, sempre que estivés numa confusão, em qualquer vez, tem que pique. Você pode atrasar como dizes. Aquela coisa que me ensinaste. Mas pronto. Não te ensinei a ser rico. Te ensinei a ter o meu filho. E temos que ter um outro papel de alegria. Eu só queria, uma questão que tem a ver com o poder militar e legislativo. A ministra vai dizer que nós não temos ainda esse poder fazer os nossos próprios documentos e tal. Tenho uma data aí que, por exemplo, quando ele vai criar uma organização que é a União Europeia. E, pelo sim ou pelo não, parece que é mais uma boa organização que é a União Europeia e outra coisa, que é o continente que nos torna o sul. Nós temos um ambiente ali que está a defender a criação dos Estados Unidos de África. Provavelmente, seja a pensar, se criarmos os Estados Unidos de África, teremos mais apoio dos Estados Unidos. É lá onde contém a vacuna de África e por aí fora. Mas também notamos que, mesmo a nível da própria África, não temos muito apoio da Europa, vamos assim dizer. Por exemplo, concreto, é de Missambique, que é a loja de coisas de China, que é um país de Asia. E eu queria perceber, mais ou menos, perguntar a sua opinião. Quais é que seriam as tais vantagens de termos um Estados Unidos de África, indiferente, dessa União Europeia de China? Dê-lhes, qual desses aspectos do meu nome dado e do meu nome? Eu tenho uma pergunta. Antes de responder, vamos recolher as últimas questões, assim o José vai responder a todas. Não sei se você tiver mais perguntas do nosso lado, ou podemos fechar com isto? Sim, tenho uma outra questão, uma pequena. Bom, parece uma situação do mundo global que impõe estilos, estilos mais ou menos integrativos, não sei, estilos de vida, neste caso. Para a situação de ideias, de soluções a longo prazo, o que é que isso poderia significar? Tendo em conta que esta forma de vida do mundo global pressupõe muita, muita velocidade das formas de utilização dos meios, das formas de produzir e não sei o quê. Se nós tivermos esta ideia de fincarmos o pé, entre aspas, em relação àquilo que são as decisões dos nossos doadores, isso não traria um outro problema na situação do desenvolvimento no contexto da urbanização? Bom, já está criando muitos problemas. O fato de nós queremos, o que é que se chama que é de capa de contas, né? Nós queremos também ser como vizinho, está criando uns problemas, porque se o vizinho tem condições para tal, para construir uma casa num dia, conseguir o vizinho também tem que fazer isso. É claro que vou continuar na minha palhota, porque não consigo descarga, não, faz lá isso, de outro lado, faz isso num dia. Então, tudo bem? E a África está, cada vez que nessa posição global, e essa urgência que eu estava falando aqui, que eu contei nesse artigo sobre globalização, a África para a ciência do vizinho, as coisas têm que acontecer agora ou ontem, não podem acontecer amanhã. Mas nós não temos essas profissões. Nós temos problemas sérios mesmo, nesse tempo, para fazer uma coisa dessas. Então, o que precisamos é minimizarmos a nós mesmos, os companheiros aplicados, sentarmos como indivíduos aplicados que entendem a realidade da África, que isso não é possível. Isto é impossível. O que estão a dizer para nós é o seguinte, façam isso agora, porque tem que ser feito agora, senão vocês ficam para trás. É um mito. E nós vamos ficar para trás. Nós estamos atrás agora, porque estamos a perseguir, como diz o mundo escritório, estamos a perseguir outros deuses. É por isso que estamos atrasados. Quando paramos a seguir esses outros deuses, e quando falamos aqui na nossa habilidade, na nossa capacidade, dizer o que nós podemos fazer, como aplicamos, quanto dinheiro é que temos aqui? E como nós fazemos em casa o Pátio? Quanto dinheiro é que temos? Será que posso comprar as calças de o Pátio? Não. Mas sem que seja uma solução interna, isso vai ser sempre um problema. A globalização não é um fenómeno que nós devemos nos preocupar com. Isso é um fenómeno dos outros. Deixa os outros, é um conceito criado para os outros. Deixa eles lidarem com isso. Nós vamos lidar com a África. A África é África. Nós temos nossos problemas. Moçambique é Moçambique. Vamos lidar com os nossos problemas no nosso tempo, no tempo em que nós podemos. Porque senão nos teremos mal. Estados Unidos da África, o Conselho dos Estados Unidos da África, até aqui, assim como o Conselho da África da Ciência Africana, entre os mais, mas a ideia de unificar a África não é problema. Eu suporto uma ideia dessas. Porque a África é um continente. E como poder, nós temos que trabalhar juntos. Se existe, se acaba sendo uma coisa de pronto, há um crescimento para a África. A história não é muito importante para mim. O que importa é que tipo de poder é que a África vai ter, em termos de criar soluções para si mesma. Será que essa união da África é uma coisa política, ou é uma coisa mesmo que é uma visão de todo o contrário, que nós todos entendemos, que somos parte disso. O problema da política, às vezes, é criar-se e acompanhar organizações. Eu sempre pergunto às pessoas, eu faço trabalho de graça, treino de filhas. Quantas coisas passam, por conta. Quando eu chego ali embaixo, desta escola, eu pergunto a vida, dá alguma coisa ao guarda. Qual é a visão desta instituição? Se o guarda não pode responder, qual é a vossa missão? Ele não pode responder isso. Eu não uso a visão da missão, mas o que é que a instituição faz? Qual é a projeção futura da instituição? Daqui a 5, 10 anos, o que é que a instituição vai fazer? Se o guarda não pode responder isso, é um problema sério. O guarda não é parte da visão da instituição. Então, o guarda pode dormir e deixar o altar entrar aqui a roubar janelas, não sei o que e tal. Quer dizer que eu gostava de dormir, porque isto não é dele, ele não faz parte da visão, da missão, não se sente muito do que diz. Nós temos projetos rurais, mas as pessoas não são coisas deles. Então, alguém vem e financia, põe aqui uma bomba d'água, as pessoas amanhã partem a bomba d'água, vocês são corruptos, não vai fazer isso. Criam uma escola, partem a janela. Por quê? Porque as pessoas não são donas daquelas coisas. Nós não somos donas. Enquanto a África não for dona da sua visão, da sua missão e de tudo aquilo que vai sair disso, nós estaremos nessa explicação, sempre dependentes. Alguém vem? Põe dinheiro? Dinheiro só pode entrar aqui e nós te espantarmos, espantarmos por aí. Ora, guerra aqui, guerra aqui, ora não sei o que, fome no canto, quantas pessoas são mortais? Dinheiro não é um problema. O problema é que a falta de visão e de missão. Nós não entendemos o que é, o que é a solução. O problema é que nós não, porque nunca tivemos essa mesma discussão. Isso não se reflete. Só se reflete de qualquer dinheiro que vamos ter, não é um tabuí de vender da online, não é blá blá blá. Não, isso é brincadeira. É brincadeira. Não vai levar aquela lua. E essa coisa, eu lembro daquela altura dos 80 e tal, no quartetarismo, os jovens entravam nos partidos como um joga. Por quê? Quero sobrepreender, perguntar. Então passou o partido X, partido X, mas aquilo é um joga, não é uma visão. Não entendo o que eles estão a fazer. Não querem vender, só querem sobrepreender. Enquanto isso continuar, isto não vai entrar. Então uma discussão dos Estados Unidos, da África, do Conselho e da União Africana, tem que ser uma discussão muito séria. Não só uma discussão política. Quer dizer, o índio fez, porque também existem questões comunitárias. O Brasil tem muito. Mas a África só não entende que isto é uma coisa da África. Nós investávamos, nós mudávamos, nós compartilhávamos o oceano e gera, eu não entendo isso. Então a Volta já teve uma coisa dessa. É importante que nós tenhamos uma visão do Volta, que eu gostarmos a trazer aqui. Para onde nós queremos ir? Aquela ideia do Pan-Africanismo, muito séria a ideia. Mas nós falamos para o Sabotado. Sabotado é um motivo. Os pessoas não compraram, tudo certo? Não compraram, não compraram, não compraram. Mas é preciso mesmo. E pronto. Então, se podem ir no lugar dos filhos na escola, se os filhos no Sabotado não têm aquela visão que vocês têm, a missão que vocês têm, acabam esbanjando-nos na escola, não metem-se na droga, não sei o que e tal, não dê essas coisas. Porque não tem ideia do que vocês vão fazer, porque eles vão fazer isso. Ok. Acho que é tudo. Eu agradeço muito essa palestra que achei muito interessante. Agora, José, posso dar o teu e-mail, porque eu não posso escrever o teu e-mail. Porque eles devem ter o teu e-mail, não é? Tenho o teu e-mail, não é? Tenho o teu e-mail, não é? Posso fazer o teu e-mail? Tá bom. Então, é possível que há menos que não mora. Tá bom, não é problema. A qualquer e-mail. Ok. Já, estou sempre no e-mail. Não sei se tens de ciência, mas vou deixar aí. Não é o seu e-mail. Não é o seu e-mail? Não é o seu e-mail? Tenho voto também. Não é o seu e-mail. Não é o seu e-mail. Não é o seu e-mail, não é o seu e-mail. Não é. Não fale de Deus e nós temos do...! Não fale de Deus. Não fale de Deus, enormemente porque tem um apoio. O senhor levante mesmo, kan? Bom, eu escrevo isso... Não, irmão, tem um lugar. Obrigado.